E gente aqui na Vila Firmino Filho encontrei mais um negócio complicado, olha aqui essa rua aqui Rua, como é o nome da rua meu amigo? Ferreira de Souza Você mora aqui há quanto tempo? Estou com 4 anos que moro aqui e está de jeito aqui, direto Como é rapaz, está com 4 anos isso aqui? 4 anos, está mais de 4 anos, mesmo tempo da começo dessa vila aqui Deixa eu mostrar aqui, olha rapaz Ah, mas isso é rua, rapaz, como é que está isso aqui? Olha aqui, como é que passa aqui um carro da polícia, tem que vir por aqui E aqui tem dois cadeirantes Dois cadeirantes, está dizendo rapaz aqui Veja a situação aí, olha aí Vem cá, mas isso aqui começou como? Não, é a chuva, logo da chuva Aí o calçamento que eu soltei aí, calçada com lá Aquela vinha, até a calçada Esses pedaços aqui ficaram Agora vocês já reclamaram da prefeitura isso aqui? Já reclamaram, mesmo que nada, vamos fazer e nada, fica todo tempo, fica só adiando, adiando Mas já falaram que iam fazer ou não? Não, acho que iam fazer, outros dias que já está pago, já fizeram Como é que já está pago e já fizeram? Com já está pago, né? Meu Deus do céu, rapaz Pois é, diz que aqui está pago Já fizeram, como já fizeram desse jeito, a condição Encheu o vento, como é que fica? Aqui é coisa feia, a gente já caiu aí, carro atolou Aí eles passam a máquina, o calçamento vem, o calçamento Aí passa a máquina, vem só cavar buraco Calçamento nada? Calçamento nada Agora eu lhe pergunto aqui, meu amigo velho, você já perdeu a esperança ou não? Não já, porque eu sei que não vai mais calçar nessa rua aqui não Está aí, portanto, rapaz, é o povo reclamando com razão Porque isso aqui, rapaz, é uma imoralidade Isso aqui é uma imoralidade Vocês podem ver, rapaz E faz tempo que está desse jeito aqui Vamos ter pena desse povo, rapaz Vamos resolver o problema Se Badão mora aqui com muito sacrifício Se ele mora aqui é porque não tem outro lugar para ele morar Então ele merece um pouco de respeito E isso aqui, convenhamos, é uma pouca vergonha É o nosso recado